Acabou de vazar o possível título de Homem-Aranha 4 do Tom Holland. E segundo esse vazamento aqui, esse filme realmente deve ser sobre multiverso. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o John. E hoje acabou saindo esse vazamento muito interessante, que revela vários detalhes curiosos sobre o filme em si, e também sobre o planejamento atual da Sony. Porque se você não está lembrado, ou se você está conhecendo agora o canal, eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, onde eu comento sobre o novo planejamento e também o fim do universo da Sony, que está bem próximo. Depois assiste lá e confere. Mas resumindo aqui, segundo rumores recentes, vários insiders estão comentando que é isso. Venom deve mostrar o fim do universo da Sony. E agora esse vazamento de hoje, que vem de uma fonte também muito confiável, confirma basicamente o que a gente viu naquele outro vídeo. E vai ser bem interessante da gente comentar aqui. Enquanto a gente analisa tudo isso, já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal, porque você não vai se arrepender. Eu estou falando do Homem-Aranha há anos aqui no canal, e eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo, porque é de fã para fã, beleza? Então se inscreve aí e deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Agora voltando para o insider que trouxe essa informação, é importante vocês conhecerem o Cryptic HD Quality. Eu sei que parece ser um nome bem estranho, mas essa é uma página aí do antigo Twitter, que está até hoje no X, trazendo várias informações muito confiáveis sobre a duração de filmes, a duração de trailers, data de trailers. É uma pessoa, uma página muito curiosa, que traz sim algumas informações muito boas e confiáveis. E dessa vez a informação que ele traz é justamente do título oficial do filme. E segundo uma postagem recente na página dele lá no X, nós tivemos a seguinte informação. Segundo esse insider, o novo filme do Homem-Aranha deve se chamar Spider-Man The King in Black, ou seja, fazendo uma clara alusão ao Knu, que deve ter a sua estreia agora em Venom The Last Dance. Já está confirmado, na verdade, que o Knu vai fazer uma breve participação em Venom The Last Dance, mas pelo que a gente já estava especulando, o arco do Knu não deve ser finalizado em Venom 3. Muito pelo contrário, pelo que tudo indica, esse novo filme do Venom vai abrir as portas e vai trazer o Knu para o universo 616 do Tom Holland. E eu não sei para vocês, mas para mim, isso confirma aquelas informações de que o filme realmente deveria ter um escopo imenso e provavelmente deve ser um filme que envolva questões multiversais. Então eu não vou duvidar de nada aqui se esse novo filme do Homem-Aranha trouxer de volta os outros Peters, no caso, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, e até de lambuja, por que não, o próprio Eddie Brock. Eu acho que a Marvel e a Sony já estão tentando fazer isso acontecer de novo há um bom tempo. Vários rumores estão traçando um paralelo para esta direção e agora eu acho que realmente isso deve se concluir, ainda mais se esse título for confirmado em breve. Então comenta aqui o que vocês acham. Gostaram do título? Gostaram do filme ter provavelmente ali como vilão o Knu? Eu acho que faz todo sentido. E cara, é isso. Para o Peter Parker do Tom Holland derrotar o Knu, ele vai precisar de toda a ajuda possível, cara. E os Vingadores, no momento que esse filme deve sair, eles devem estar ocupados ali com outras coisas. Lembrando que o filme do Homem-Aranha sai entre o Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Então, cara, esse filme aí tem muita coisa para trazer, tem muita bagagem para carregar e eu estou muito curioso para saber o que a Marvel, junto da Sony, vai aprontar nesse filme. Eu tenho quase certeza que vai ser um filme sobre Aranha Verso e eu quero saber a sua opinião. E aí, o que acharam do título? O que acharam dessas possibilidades? Comenta aqui. Bora bater um papo. Valeu, pessoal. Fui!